Onde vai, amor? Vou pra igreja. Vai com Deus. Não faz falta. Vou ligar pro malandro do seu Madruga. É desses que eu gosto. E aí, truta? Tá disponível? Tô sozinha. Tô. Já já chego aí. Não. Tô cansado. Não vou pra igreja. Vou caçar uma mulher decente. Dona Clô, vamos formar uma família? Não sei. Vou ver se meu marido me quer primeiro. Amor, vamos formar uma família? Não posso. Tô indo pra igreja. Eu vou te querer. Não quero morrer encalhada. Dona Clô, cheguei. O quê? Você é certinho igual meu marido? Não faz meu tipo. Dona Flor, tô com a bruxa. Coitada. Outra encalhada. Dona Florinda, vou formar uma família com ele. Família? Do jeito que ele tem medo de mulher? Impossível. Nós vamos sim. Você tá com inveja. Vai se eu deixar. Seu Madruga, faz um corre pra mim. Tem que matar quem, senhora? Matar? Você não tem coragem de matar nenhuma barata? É só um furto, seu tonto. É pra furtar o que então, senhora? Todas as roupas da Dona Clotilde. Seu Madruga! Seu Madruga, você sabe quem roubou minhas roupas? Sei não, senhora. Sei não. Olha só o que eu achei no barril. Será que seu Madruga é? Isso é o de menos, Chaves. O pior é que já sabemos quem é o ladrão. 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 Seu ladrão. Ladrãozinho daqueles de chapa. O que esse infeliz roubou? Senhor, o delegado te liberou para a saidinha. Saidinha? De que? Hoje é oito de março. Dia das mulheres. Mamãe, o ladrão do seu Madruga foi liberado. Eba! É desses que nós gosta. Dona Clot, cadê o professor, seu marido? Ele me viu sem roupa e cascou fora. Tô fora de homem certinho. Sabia que meu plano não falhava. Dona Clot, me aceita de volta? Só se você virar do trampa. Vou virar ladrão. Igual seu Madruga. Seu Madruga, será que o professor virou ladrão? Pra mim casar com ele? Sim. Fez a limpa lá em casa. Roubou até o vestido da Chiquinha. Eba! Então agora eu posso casar com ele. Acho que não, hein? Por quê? Vira de lado. E agora? Com quem eu caso? Será que vou morrer encalhada? Tá vendo, Dona Clotilde? Graças ao vagabundo do seu Madruga, nós não vai morrer encalhada. Por isso que é desses que eu gosto. Obrigada, seu Madruga. Agora nós não vai morrer encalhada. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Tô muito feliz.